E os 11 secretários escolhidos por Hiddle também tomaram posse ontem. Há poucas novidades no time, já que muitos deles atuavam com o ex-governador Rinaldo Azambuja. A solenidade de posse foi no Palácio da Cultura, no Parque dos Poderes. Vamos ver. Apresentações artísticas e uma retrospectiva da história de Mato Grosso do Sul marcaram a abertura do evento de posse dos secretários do governo de Eduardo Hiddle no centro de convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Onze nomes foram empossados, alguns novos e outros já conhecidos por atuarem com o ex-governador Rinaldo Azambuja. O primeiro deles foi o deputado estadual eleito Pedro Caravina, que assume a SEGOV, Secretaria de Governo do Estado. Em seguida, Eduardo Rocha, que vai comandar a Secretaria da Casa Civil. Tomou posse também Carlos Eduardo Girão, que vai estar à frente da CGE, Controladoria Geral do Estado. Flávio César assume a Secretaria de Fazenda. Ana Carolina Araújo Nardes passa a ser Secretária de Administração. Já na Procuradoria Geral, Ana Carolina Ali Garcia continua à frente da pasta. Hélio Queiroz Dahrir foi anunciado como novo titular da sede, a Secretaria de Estado de Educação. Elisa Cleia Nobre está à frente da SEDAS, Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social. Marcelo Miranda se torna Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Já conhecido no governo, Jaime Verruc foi empossado como Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. O atual prefeito de Pontaporã, Hélio Pelufo, ficará na Secretaria de Infraestrutura. E Eliane Detone no Escritório de Parcerias Estratégicas. Pela primeira vez assumindo uma secretaria, Maurício Simões Correia passa a ser Secretário de Saúde. Segundo ele, um dos desafios da gestão é a regionalização da saúde. A estratégia já está desenhada. Eu estou buscando me aproximar do projeto. Eu conheço bem o Estado por conta da saúde suplementar, reconheço os diversos vazios assistenciais que temos no nosso Estado e temos que ter estratégia para isso, para poder levar a atenção à saúde aos diversos vazios assistenciais do Estado. Dos 14 nomes anunciados que vão atuar no governo de Eduardo Hiddle, 12 trabalharam em diferentes áreas na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. Durante o evento, os secretários se comprometeram a manter o Mato Grosso do Sul municipalista. O novo governador elencou vários desafios que o time dele deve enfrentar pelos próximos quatro anos. Para cada área tem desafios gigantes, né? Se nós elencarmos educação, por exemplo, como eu falei, nós temos que universalizar a escola em tempo integral, trazer tecnologia para dentro das escolas, falar de segurança pública, a nossa fronteira, o sistema prisional, tecnologia para monitoramento, na área de desenvolvimento manter o crescimento do Estado, a industrialização. Então, cada área carrega um volume de desafios muito grande. Esses são alguns deles, mas são muitos pela frente. Com certeza, administraram o Estado não deve ser nada fácil, sempre com muitos desafios. A gente deseja sorte para Eduardo Hiddle e ontem...